Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Vamos lá essa vez trazendo aqui do canal Vamos lá essa vez trazendo Nossa mano, que sede bosta Tem um zumbi aqui Galera, eu tô trazendo aqui o mod The Walking Dead Aí, já lançou um zumbi ali Galera, esse mod tá muito épico Era pra mim que tem trazido ele antes de outro Já que o vídeo tava bugado Aí meu editor tá querendo editar vídeo Já tá uma bosta E vai ficar agora esse make-ins aqui em cima E o power director aqui embaixo Porque sim, né? Galera, o zumbi tá assim Tá mais verde igual o Minecraft normal O download vai vir em .zip Basta só você extrair, instalar a textura E o mod .js Galera, o da hora desse mod é que ele deixa o tipo Mais real, ele dá sede Ficou muito louco, mano Quando você tá com sede você não consegue andar Construções aleatórias aí no mapa, galera Você vai colocar é barro Casa 1 Aí já vai tá nascendo construções aleatórias E pra você ver se você tá com sede e estamina Estamina? Não sei o que é isso não Ou sangue, você coloca barro Tabela 1 Aí tá vendo aqui do lado Eu tô com 92% de sede Ainda não tô com sede Minha estamina tá 100% A minha humanidade tá 13% Ai Galera, esse zumbi aqui, ó Ele tá full ouro É que muda o negócio da armadura Nossa, tá bem lagadinho O download do mod vai tá aí na descrição Aí ele vai te levar pra um site lá E vai ter uma setinha assim do lado Aí você clica na setinha Pra baixar o mod Galera, tá bugado aqui pra mim Que eu tô com vários outros mods instalados Vocês já devem tá Instalando o negócio Eu vou tirar os mods e vou Demonstrar aqui como que está Na hora você vai abrir aqui o seu block launch Vai ficar mais ou menos assim Depois de instalar o mod Você vai vir aqui Pacote de textura Select Download Download onde você extraiu E vai colocar aqui Aí você vai vir aqui em enable Mod script Local storage Download onde você extraiu o mod Vai colocar ele aí Kaique Silva Um salve aí pra você Galera, pra esse mod tá funcionando Você tem que ter a versão mais atualizada do block launch Que eu vou deixar aqui na descrição O download da play story já Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o like Valeu, falou e até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.